Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Universo de Papel E hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente Vai ser mais rapidinho Porque nós temos uma super, super, super novidade Que a gente estava esperando muito Alguém sabe do que se trata uma tesoura Num vídeo Gente, chegou o nosso pacote Unboxing Ficamos uma semana esperando Mas chegou Vamos ver Nossa gente, a gente estava muito, muito, muito ansiosa E a gente tem a participação da Condessinha aqui, né Condessa? Condessa? Vem também Vem amor Vamos abrir Cuidado, cuidado Bolinhas para a gente estourar depois Não quero saber de bolinhas Eu quero ler o livro Legend Gente É a trilogia sojinha Nós compramos Gente, demorou demais para chegar pelo Extra A gente comprou, demorou quase uma semana Uma semana Amanhã faria uma semana Cravada que a gente comprou Mas agora nós temos A trilogia completa de Legend O primeiro O primeiro É o Legend, né? Aí o segundo É o Prodigy E o terceiro É o Champion E a cabeça está Arrocando o cabelo Muito, muito animada, né? Chegou, amor! Chegou! Gente, em breve Teremos resenha No canal Fiquem ligados Para ler esse livro E é isso aí, gente Fiquem ligados com a gente Porque a gente sempre se encontra No universo de papel Uh!